A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver o outro. Vamos ver o outro. Vamos ver o outro. Vamos subir, fica essa porta. Vamos ver o outro. Vamos ver o outro. Nós temos goleira. Vamos ver o outro. 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 Vamos ver. 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 Vai. Allí. Deixa. anderen道inho. Vai. Allí. Sobe. Sobe. Boa! Boa! Ou seja, vaca, vaca! Boa! Vem aqui, vai! Savou legal! Olha para o jogo! Marçador, pega a bola! Vai para o lado! Marçador, pega a bola! Marçador! Boa! Boa! Boa, bom! Boa! 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 Mãe! Maixar! Onde? São! Sobe, sobe... Sobe, sobe... Vai, meus! Vem bitá! Vem bitá! Eu quero sair... Vai, eu quero sair, minha amiga. O que é isso? 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 O que é isso?